Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. No início dos nossos estudos, falei que a matéria formava quase tudo a nossa volta. E ao lado da matéria, existe um outro elemento que compõe o universo, a energia. Sempre que falamos em energia, a primeira coisa que pensamos é a eletricidade. Esta é uma das formas de energia. Podemos dizer que energia é a capacidade de colocar em movimento ou transformar algo. É... isso não ficou muito claro. Muito tempo atrás, num país chamado França, um químico chamado Antoine Lavoisier disse a seguinte frase. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que quer dizer que a energia não pode surgir do nada, nem ser perdida, ela se transforma. Vamos ver alguns exemplos. Um objeto qualquer em movimento produz energia. Quanto mais rápido ele se mover e mais massa ele tiver, mais energia produzirá. A energia produzirá como um catavento aerogerador. Suas enormes pás giram e esta energia é convertida em eletricidade. A energia que vem do movimento é chamada de energia cinética. Mas a energia pode se manifestar de outras formas. Como uma mola por exemplo. Quando a mola é empurrada para baixo, ela muda sua forma ou se deforma. Sabemos que quando soltarmos a mola, ela irá pular. Mas enquanto estiver sendo segurada, ela está, de certa forma, guardando energia. E esta energia acumulada, chamamos de energia potencial. Quando a mola é solta, a energia é transformada em movimento ou energia cinética. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima. Ah, antes que eu me esqueça, se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreva no nosso canal e confira também nossas postagens nas redes sociais.